Vem menina, me dá teu sorriso Te amar é gostoso demais Mas o inferno virá paraíso Já faz tempo que a gente não faz Se te amar é loucura, eu vou ficar louco Morrer pouco a pouco de tanta paixão Só você tem a chave que abre o segredo E tira esse medo do meu coração Deixa eu te amar sem medo E possui seu coração Nosso amor não tem segredo Ele é pura emoção Deixa eu te amar sem medo Viver a vida e sonhar O nosso amor não tem segredo Menina, eu quero te amar Você é linda, linda demais 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 É linda demais Você é linda demais